Como é que é bro? Tudo bem contigo? Hoje trago-te mais um unboxingzinho Desta vez vai ser disto Isto também comprei na Austria Duas ventoinhas Mas primeiro vamos aqui dizer olá Porque tem que ser São amigos são amigos João Ratinho aqui com 641 Está agora em live Só tem aqui 4 pessoas a ver 9 likes O meu como é óbvio Vamos ver o que é que ele diz Porque eu vou lhe dizer Para ele dizer olá Para a camara isto vai ser giro Então Estou gravado lá para a camara Olá Já chega Pec Já já chega Olha só Muito difícil este momento Sem pôr aqui a live no estanto aqui mais Mais baixo Só para não ouvir Vou deixar ali na mesma mas É só para não se ouvir tanto ok? Vamos fazer agora aqui Unboxing num estante Aqui disto Que eu vou ter que tirar o PC todo daqui Do sítio e tal Porque pronto É para pôr isto é para pôr isto né? Tem que se pôr as ventoinhas tem que retirar tudo Porque isto vão ser ventoinhas postas num sítio estratégico São duas ventoinhas da Color Master De 120mm de Red Led Que vão até 2.000 RPM O que é muito bom né 2.000 RPM É muito bom Como vocês podem Ai 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 aiiiiiiiii Traz um saquinho de parafusos E traz um adaptador de Aqui dois coisitos para ligar a fonte, para esta aqui caso eu não tenha entrada 3 pinos disponível na motherboard, mas eu como tenho, não vai ser preciso estes. O fan é um 12V de 0.37A, tem aqui alta ventoinha, muito bonitinha. E agora vamos reinstalá-la, não é? Ai o caralho! E como eu estava a dizer, agora vamos se instalar isto. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pessoal, uma cena que eu reparei enquanto estava a mudar foi que olhem para o filtro, da fonte. Olhem para isto. Pessoal, eu não uso o PC assim tanto, e este filtro... Olhem, olhem as cenas a cair. Apanhou mesmo muita porcaria. Olhem, olhem. Se você tem gostado, deem a like pela besta que aqui está a ficar. Não se esqueçam de passar pelo canal, deixarem aí o nosso like que são no vídeo Tchau bro, tudo bem, até a próxima